Música Karen xadrista, tudo bem com você? Estou aqui com o nosso grande convidado e também colunista da revista Xadrez Bem Brasileiro, o grande mestre Everaldo Matsura. Tudo bem, Everaldo? Tudo bem, André? Espero que todos estejam bem aí. Everaldo, vamos primeiro só dar um aviso pessoal, quais são as duas colunas que vamos ter sua na revista Xadrez Bem Brasileiro, edição de agosto? Então, uma coluna é a coluna de estratégia, vou dar continuidade ao tema da primeira edição, mas eu vou especificar mais o tema sobre a troca das peças menores para conquistar um posto avançando, ou uma casa fraca, né? Eu coloquei 10 exemplos, alguns são exemplos meus, de como se jogar tanto de um lado como de outro. Como as variantes dos exemplos são comuns, obviamente existe a contrapartida para quem está jogando com a debilidade, né? A gente não vai deixar uma debilidade à toa. Então, eu também estou defendendo o lado que está com a debilidade. O que o lado que está com a debilidade deve fazer, quais as peças que ele deve evitar trocar, né? E o outro lado, quais as peças que ele deve trocar. Então, eu sempre focando nessa ideia das trocas para a conquista de algum objetivo específico e o outro lado tentando evitar as trocas para conseguir outros objetivos, né? Então, é uma luta. É uma luta sobre quem vai conseguir fazer prevalecer essas ideias ali. Então, eu falo sobre os planos também, não é só evidentemente sobre a questão das trocas. Os planos gerais focando sobre essa questão das trocas e da debilidade das casas ou posto avançado, como a gente chama também. O outro artigo é sobre os sinais de torre, né? E eu estou falando especificamente sobre uma posição em que existem peões na aula do rei para os dois lados e um dos lados tem um peão passado na aula da dama. Esse é um dos sinais de torre mais comuns que existem na prática, mas o que mais acontece, né? Isso aí acontece em todos os níveis. Esses grandes mestres até jogadores são amadores. E por isso o tema é importante. Tanto que no livro do Givores, que é um livro que eu gosto de citar, o manual de finais, eu tenho a segunda edição, né? Já teve edições mais recentes. Ele dedica para esse tipo de final com peões em duas... com peões... os dois lados tendo peões em uma ala, principalmente a ala do rei, né? Que é o mais comum. E um dos lados tendo um peão passado na aula da dama. Ele dedica mais de 50 diagramas para essa posição. Uma boa parte do capítulo de final de torre fala sobre essa posição. Para você ver a importância desse final no aspecto prático. Eu falo especificamente sobre quando a gente tem uma torre na frente do peão, a gente está com o peão a mais, né? E a nossa torre não está colocada em uma posição favorável. Porque a posição favorável é a gente colocar a torre atrás do peão e apoiando o avanço dele por trás. Mas às vezes o mais comum é a nossa torre ficar na frente do peão. A gente capturou um peão adversário, ganhou um peão, mas a nossa torre ficou na posição na frente do peão que não é muito favorável. Quando a gente chegou na sexta fileira, a questão que eu coloco é quando a gente deve avançar o peão para a sétima fileira e não utilizando totalmente a nossa torre e quando que a gente deve manter o peão na sexta fileira. Eu falo especificamente que o tema do final é avançar ou não avançar o peão, né? Eis a questão. Então, esses dois artigos eu pretendo também incluir mais duas análises de partidos do torneio que o circuito de cálcio está organizando, né? Não esse atual ou o anterior. Excelente, Everaldo. Então, quem quiser acompanhar todas essas novidades aí, está na descrição do vídeo o link para adquirir a revista Xadrez Brasileira, edição de agosto. Everaldo, agora vamos ver a fala sobre essa partida. Vai ser uma partida que eu acho que é muito especial para você. Foi o final do Campeonato Brasileiro de 2010. A partir da sua frente é o Paulo Jatobá. Pode contar um pouco dessa história? Bom, então, esse torneio foi onde eu fiz a minha última norma de grande mestre. Então, para mim, o torneio tem um significado especial. Eu não comecei muito bem o torneio, mas no final do torneio, eu acho que da sétima até a décima, eu fiz quatro vitórias seguidas, né? Que foi o que garantiu. Eu precisava ganhar esses partidos e ganhei. Curiosamente, o torneio de Guarapuá foi mais ou menos isso. Eu tive que ganhar muitas partidas no final. Comecei mal. E o torneio que eu fiz a minha segunda norma, que foi no mesmo ano desse Campeonato Brasileiro, eu consegui fazer duas normas em um ano. Basicamente, foram as duas chances que eu tive, inclusive. As duas únicas. Em 2010. Foi também parecido. Eu comecei mal, tornei e terminei bem. Eu ganhei muitas partidas no final. Então, curiosamente, as três normas que eu fiz foram nesse padrão. Assim como a minha última norma de mestre também, que eu já contei a história, foi assim também. É uma coisa curiosa, né? Eu ter começado mal e ter depois me recuperado. Isso é uma característica também. Ele não é só uma... aleatória, um fator aleatório. Eu acho que se eu fosse uma ou até duas vezes acontecesse isso, ok. A gente poderia dizer, não, isso é uma obra do acaso. Mas no meu caso, foi a minha última norma de EMI e as minhas três normas de planejamento. Eu comecei mal, tornei, e depois, na fase final, eu ganhei muitas partidas. Eu acho que isso é uma qualidade. Eu não desanimei, digamos assim, nesses torneios. E essa partida que eu joguei com o Jatobá, ela não foi na última rodada, ela foi no começo do torneio, na quarta rodada. Mas eu quero mostrar ela por uma questão didática. É sobre um tema que eu gosto de chamar de um zumb-zwank posicional. Esse termo não é meu, já vi de uma outra pessoa falar isso, mas eu acho que é bem interessante que a gente coloca uma situação em que não é que o adversário, com aquela lança que ele faça, vai perder, mas ele não tem como sair de uma determinada situação. Ele ficou atado à defesa de alguma coisa, né? Nesse caso aqui, ele ficou atado a uma cravala. Eu acho que é um tema recorrente. Uma perguntinha sobre o que você acabou de falar, você falou sobre a questão de você perder a partida e voltar. Você, geralmente, quando você perde uma partida, você não tem essa remorso, fica se prendendo muito a derrota? Eu já tive mais isso. Talvez, quando eu fiz a minha última norma de mestre internacional, já faz muito tempo, né? Eu era mais jovem também. Quando eu comecei o torneio, eu perdi uma partida, que eu estava a ganho. Eu fiquei muito... Eu não consegui dormir à noite, né? Mas depois eu me recuperei. Agora, depois, nesses outros torneios, estudar a norma de grande mestre, eu já tinha mais experiência. Aí, o fato de eu ter começado o torneio, isso aí não me tirou o sono, né? Então, é assim, eu continuei jogando torneio normalmente. Cada partida era uma partida. Então, ok, se eu não fizer a norma de grande mestre, não é o fim do mundo. O importante é eu continuar melhorando. Cada partida, ela tem que ter uma motivação especial. Então, para mim, eu vejo hoje que cada partida tem um significado independente. independente se eu vou bem no torneio ou não. Se eu estiver em último torneio, não tem problema. Uma partida, especificamente, ela já deve ter alguma motivação, sabe? A gente tem que respeitar o jogo. Não é porque eu não vou mais ganhar o torneio, eu não vou mais conseguir sair do último lugar, que eu vou chutar o balde, né? Eu acho que tem que ter um respeito pela partida em si. A partida, ela tem o direito de ter um significado independente, né? Eu acho que isso ajuda a gente a... Eu acho que cada partida, ela deve ter um sentido independente, independente do torneio. Claro, você tem um contexto, você está indo bem no torneio, você tem um objetivo no torneio, claro que você pode jogar a partida de uma forma diferente, mas vamos dizer que você já não tenha mais um objetivo específico no torneio com aquela partida. A partida, ela deve ter um significado de qualquer jeito, independente do torneio. Você não pode perder, deixar a partida perder um sentido dela, só porque os seus objetivos no torneio já não podem mais ser alcançados. Ou os seus objetivos ficaram muito distantes de serem alcançados. É você manter sempre a motivação. Fala em cima, né, Cicê? Legal. Podemos começar, então? Podemos. O meu adversário foi o Paulo Jatobá, que é um amigo meu que tem lá em Salvador. E ele jogou a francesa. E a variante Wynarver, né, essa linha. A Wynarver se jogou, se joga há um bom tempo já, desde o tempo, titulo Alecine. Mas a Alecine e Elvi se jogavam essa linha. Só que o... Curiosamente, aqui o Alecine jogou um par de vezes com a Vale 2, que é uma ideia interessante também. Aqui já vem um bloqueio no centro bem considerável e a partida vai adquirir um contexto posicional. Esse H4 é uma ideia bem interessante. Pode perceber aqui que todas as peças brancas, claro, com a exceção do cavalo que já saiu do tabuleiro, estão ali nas casas iniciais, né? Em compensação, quase todos... Quase todos, não. Mas metade dos peões, ou mais da metade dos peões, já se movimentaram. Um deles, inclusive, duas vezes. E eu jogo um lance de torre. Que é... Pode estar meio estranho, né? Mas aqui a primeira característica que a gente tem que notar é devido ao centro estar bem bloqueado, o desenvolvimento passa a não ser a coisa mais importante do mundo. Você tem que fazer aquele desenvolvimento rápido, você não tem um confronto de peças aqui por causa do bloqueio. Então você pode, eventualmente, fazer alguns lance para ganhar vantagens de longo prazo. tipo você ganhar vantagem de espaço em determinado setor do tabuleiro, você criar alguma debilidade em algum setor do tabuleiro. Mesmo que para isso você tenha que fazer lance de peão que não contribua para o seu desenvolvimento de peças, né? Se a posição estivesse aberta no centro, não tivesse aquele bloqueio no centro, certamente H4 seria uma heresia aqui, né? Mas devido ao centro estar bloqueado, então esse lance aqui passa a ser bom. Inclusive, no forneio de candidatos desse ano, antes de ter acontecido a interrupção, foi a última partida, inclusive, na última rodada, antes da interrupção, o Vachela Grave ganhou do Nepomniate, julgando isso H4. Isso não lance tem inconsistência. a primeira vez que eu vi esse lance foi uma partida do Armand Cloud, semestre internacional Armand Cloud. Me fornei lá, eu perdi isso nos anos, quando eu ainda era garoto. Eu achei a partida muito bonita, então decidi, depois, colocar no meu repertório esse H4. Eu gostava de jogar nessa posição aqui um outro lance de peão, que era A4, para depois sair com o meu bicho por essa diagonal, aproveitando que as pretas não tem mais um bicho de cada as pretas. Então, o meu bicho normalmente terminava bem colocado nessa diagonal, mas nem sempre ele fazia tanta coisa também. Então, depois de eu ver essa partida da Armand Cloud, aí eu joguei H4. Eu estudei algumas partidas, uma partida do Short, Short e Cortinói, jogada em 87, em que o Short ganhou do Cortinói essa partida. Depois, claro, eu fui acrescentando meu número de exemplos. Tem uma partida do Gasparo Avenatti, que é muito boa também, nessa linha. Então, o H4, que é um lance de consistência. Ele jogou a Dama 5 para criar um contra-jogo imediato, imediato na ala da Dama, eu defendi, e trocou. Jogou a Dama 4. Essa aqui é uma manobra bem característica também. A Dama, curiosamente, fica bem colocada em A4. Eu não consigo atacar essa Dama fácil. E ela fica pressionando o meu centro. E eu joguei H5, sacrificando o peão em D4. mas esse lance, eu já conheci o tema, que é justamente Kasparov-Anand. Embora não partilha do Kasparov-Anand, já tivesse sido intercalado o cavalo em C6 e o cavalo das brancas em F3. Ele sacrificava esse peão adequado e o Anand capturava de cavalo esse peão adequado. Aqui, claro, ele pode capturar o peão, mas a minha ideia é desenvolver e você vê que aqui eu me ajantei bastante no desenvolvimento e essa Dama ficou em uma posição estranha. Eu já tenho uma ideia de jogar a torre H4, por exemplo, e essa Dama aqui já não teria casas. Ela teria só F5, mas aí eu podia colocar mais um ataque, por exemplo, com G4 e ela iria ganhar. Então, essa posição já é perigosa. Talvez aqui H6 possa ser jogada, em torre H4, Dama H7, mas aí bispo D3 a Dama vai ficar em uma posição bem feita e o branco vai ter adiantado bastante esse movimento. Isso tudo pela bagatela de um peão. Aí a gente poderia, assim, eu tenho um, o ditado seria o seguinte, se você tem, sacrificou um peão, tem um peão, ou você perdeu um peão, tem um peão a menos, você diz o seguinte, um peão é apenas um peão. Agora, se você ganhou um peão, ou o adversário sacrificou um peão, você está com um peão a mais, aí você diz, peão é peão. Depende da perspectiva, né? Depende da perspectiva. Bom, mas aqui a gente jogou B6, a ideia desse lance é trocar o bisco de casas brancas, isso é bem comum também, mas desculpe, trocar o bisco de casas brancas, né? Porque o bispo, devido a estrutura bloqueada no centro, obviamente, o bispo de F1 é um bispo ótimo, ele pode chegar a D3 em algum momento, e o bispo lá em C8, ele tem pouca atividade, né? Os próprios peões em E6, E5 bloqueiam ele. A outra ideia aqui que as pessoas poderiam ter seria jogar H6, para evitar que eu avançasse o peão para H6. é um lance que é normalmente é o preferido, por quê? Porque como as pretas não tem mais o bisco de casas das pretas, se eu conseguir jogar H6, vai criar uma debilidade aqui em F6, em H6, em G7, né? E se esse bloqueio aqui é executado, H6, as pretas tem um controle melhor aqui, né? com G7, H6, então o G5, F6 está defendido. Então, normalmente, H6 eu tenho a preferência do público aqui. Bom, mas ele jogou H6, desculpa, ele jogou B6, eu joguei H6, trocou. Eu não preciso capturar direto, porque esse piano está perdido de qualquer jeito, então agora eu joguei um lance natural, eu mantive a minha cadeia intacta, defendi meu PND4, e eu acho que a troca das damas aqui é boa para mim. Não é um final ainda, porque tem muitas peças, né? Então, aqui seria um meio-jogo sem damas, a gente poderia considerar, eu ainda tenho possibilidades de iniciativa na ala do rei nas casas pretas. Ele trocou, trocou, isso aqui é natural, eu capturei, aqui eu acho que era melhor capturar de torre, eu não quis capturar de torre, obviamente, por causa de cavalo F5, mas aí eu posso jogar a torre H3, a minha posição em H3 da torre é melhor do que em H1. ela ajuda a defender em ponto C3, né? Tanto o rei H6 aqui era um pouco melhor. E ao mesmo tempo eu mantenho uma pressão direta sobre H7, né? O problema é que aqui ele ataca o meu pin 1, aqui talvez voltar o bispo D2 direto é um pouquinho melhor. Eu joguei cavalo E2, que é um lance natural, eu desenvolvo uma peça e defendo o pin 1, só que aqui ele consegue tirar a torre de H8 justamente porque o pin 1 em H7 não está atacado no momento, então ele consegue ativar essa torre. Se eu tivesse voltado o meu bispo em D2, ele não teria conseguido jogar a torre de H8 porque ele teria mais problemas com o pin 1 em H7. Então, são pequenos detalhes, né? Bom, eu joguei G3 defendendo, ele conectou as torres tirando o reinho em D7. Eu acabei voltando meu bispo no D2 de qualquer jeito. Joguei cavalo F4 com ideia cavalo H5 e adentrar ponto fraco F6 que ficou ali um posto avançado para mim. Então, a minha ideia é aproveitar. Eu acho que aqui eu tenho uma boa vantagem. As pretas não têm um contra-jogo claro aqui, o cavalo em H6 ainda vai levar um tempinho para chegar nas casas importantes, tipo a casa C4. Você vê que ele está distante da casa C4, que normalmente é a casa boa dele. aqui cavalo G8 para defender a casa F6, acho que é o único. Eu melhorei um pouquinho a posição do meu rei, ele melhorou o cavalo. E aqui eu joguei, eu pensei eu vou fazer a ruptura, tentar fazer a ruptura F4 e F5 em algum momento. Era um plano mais ou menos lógico e natural nesse tipo de posição. Mas eu poderia ter jogado aqui em alguns lances para melhorar a minha posição antes de tomar uma decisão na aula e tipo jogar um A4 para tirar uma casa do cavalo dele no D5 e ao mesmo tempo em algum momento jogar assim, começar uma ação nas duas alas por exemplo. Era melhor. Eu joguei aqui F4 e um lance meio precipitado e aqui ele teve uma reação muito interessante. F5 porque se eu não capturando a passão esse meu plano em G3 vai ficar atrasado e ele vai poder pressionar esse meu peão e o meu cavalo nem vai ter opções porque ele ficou aqui preso em H5. Então basicamente eu tenho que trocar. Claro que ele não vai capturar direto porque depois se ela troca em F6 iria cair o peão dele em H7 com cheque. Trouxe a torre, esse peão de qualquer jeito eu não vou conseguir manter. E aqui eu joguei F5. Eu continuei com a ideia de criar uma iniciativa rápida. Eu vago aqui a casa F4 para o meu cavalo ou para o meu bispo. Mas de novo eu acho que é um pouco precipitado olhando em retrospectiva. Eu acho que eu podia ter jogado a torre H4 com um pouquinho mais de calma aqui. A ideia desse lance é jogar G4. ele poderia colocar o rei longe de um cheque em H7 e quando eu ameaçasse proteger meu peão de G6 claro que agora ele é forçado a capturar. Mas por outro lado agora o meu peão de G4 ficou pendurado. Então se eu capturar em H7 não vai ser mais cheque porque ele já tirou o rei. Se eu capturar em H7 ele vai capturar meu peão em G4. Então eu não iria capturar provavelmente iria avançar ele pode tirar a torre defendendo o peão eu poderia dobrar. E essa posição eu acho que eu estou um pouquinho melhor mas essa é uma posição difícil de eu fazer tantos progressos também porque aqui eu não tenho mais um cavalo para chegar aí sim por exemplo aproveitar aqui os pontos fortes os poços avançados como a gente diria meu bisco não consegue chegar ali também na fase talvez em algum momento eu consiga jogar tipo um F5 passar meu bisco para F4 mas o cavalo dele também vai ter algum jogo ele vai jogar cavalo B5 cavalo B6 talvez ele esteja um pouquinho melhor aqui mas não é tão claro também de qualquer jeito eu poderia ter jogado dessa forma eu resolvi jogar de uma forma mais concreta ele captura eu ganhei um tempo para retornar o cavalo você vê que aqui o pinho dele ficou pendurado e aqui eu sempre estou achando que essa posição tem uma vantagem boa ela é uma posição muito confortável eu vou chegar no caso I5 aqui com o tempo é mas depois analisando mais friamente eu estou muito mais ativo parece que eu estou muito melhor mas depois eu acho que eu não estou tão melhor como eu achava ele tem aqui uma forma de trazer o cavalo dele para as casas boas também por exemplo se ele for para D6 ele tem E4 ou C4 ele já melhorou o outro cavalo você vê que os cavalos já melhoraram rapidamente ou seja as preços também tem uma posição ativa essa é verdade parecia que eu tinha chegado antes aqui eu também uma decisão muito prática e muito interessante até porque aqui nesse momento a gente já estava chegando a um apuro e aqui a gente só tinha uns 30 segundos a mais não tinha depois uns 40 algum tempo a mais eu larguei a minha ala da dama e fui para tentar aqui um tema tático contra o cavalo e o rei a minha ideia é fazer uma cravada em H6 e ele jogou aqui o lance que eu queria que ele jogasse ele jogou a torre C7 para capturar o meu peão em C3 com cheque inclusive parece que a torre dele vai ficar ativa e o meu rei vai ficar passivo mas isso não seria um erro ele devia ter imediatamente agrupado o cavalo dele também não capturar esse peão porque fica muito longe do cavalo a ideia aqui seria jogar o cavalo E4 aí ele defenderia o cavalo dele e evitaria que meu risco fosse a G5 então por exemplo se eu jogasse torre H6 ele poderia propor uma troca depois cavalo E4 aqui eu não vejo problemas para as pretas eu não tenho como aproveitar esse cramado o cavalo dele chegou para defender e não apenas para defender como para evitar que meu risco chegasse a G5 inclusive a torre dele pode começar a me atacar por trás de torre H1 torre A1 ou torre D1 eu acho que aqui as pretas não teriam problemas então era muito mais seguro ele ter reagrupado a posição do cavalo dele ele foi para ele foi para o contra-ataque direto meu pinhão de C3 vai cair não faz sentido eu defender o pinhão agora aqui agora ele tem que se preocupar com o bispo G5 que é uma cravada que ganha um cavalo e não adianta ele jogar esse acho que o bispo G5 é o bispo que crava o cavalo continua cravado então esse aqui é o problema é que ele agora ele não consegue manter a iniciativa dele na aula da dama não dá tempo de ele capturar o meu pinhão sem perder o cavalo talvez ele puder ele devesse ter tentado eliminar os meus pinhões em troca do cavalo tipo jogar essa posição ele teria três pinhões pela peça mas a verdade é que agora eu estou muito coordenado aqui minha torre o cavalo e o bispo eu acho que eu tenho boas chances de ganhar por ataque ele não pode comer imediatamente esse meu pinhão em g3 estou porque eu não descoberto eu acho que eu tenho boas chances de ganhar embora aqui talvez ele tenha chances de empate ele voltou ele achou que ia conseguir manter a defesa eu cravei e ele voltou eu simplesmente devei meu rei para defender o pinhão é e ele jogou o cavalo c7 então aqui eu podia jogar o cavalo g6 direto e a ideia é retornar o cavalo com ganho de tempo aqui atacando a torre para f4 e depois ou o cavalo h5 ou o cavalo por d5 depende de onde ele jogar o rei então eu iria conseguir somar o cavalo na pressão sobre f6 mas eu não joguei esse porque nesse momento eu descravo o cavalo d curiosamente ele tem tempo de dar um cheque e agora eu fiquei pensando nessa posição ok eu fiquei com a qualidade a mais mas ele conseguiu se livrar da cravada e ao mesmo tempo ele ganhou um pinhão e eu tenho outro pinhão caindo eu achei que isso aqui poderia dar chances para ele porque começa a simplificar demais a posição eu acho que eu tenho uma grande vantagem aqui ainda mas eu não queria deixar ele se libertar então aqui eu sempre e aqui eu vi que ele não conseguia se desfazer da cravada se ele jogar rei e7 ele não se desfez da cravada então eu não tenho eu não vi motivos para aliviar a pressão jogando o cavalo g6 direto bom aí ele jogou o cavalo c7 ele retornou para defender e eu posso fazer a manobra do cavalo porque agora ele não tem mais cavalo e4 porque não é com cheque ele tem que manter a defesa do cavalo 6 esse lance aqui foi só para ganhar 30 segundos no relógio ele é forçado a voltar e agora aqui eu retorno meu cavalo ele volta aqui não adianta eu jogar cavalo h5 porque ele joga cavalo c e8 e defende mas a coisa curiosa aqui é que ele não tem muitos anços para fazer por exemplo o rei não pode mexer mais porque caiu o cavalo direto a torre não pode mexer porque ela está defendendo o cavalo em f6 e se ela jogar em f8 eu dou um duplo em g6 f8 cavalo g6 então essas três peças aqui estão paralisadas se o cavalo sair está caindo o peão em d5 então basicamente só sobrou aqueles peões na alma da dama para ele jogar e mora esses nossos acabam então aqui ele ficou num zugzwang mesmo não é um zugzwang posicionar só de fato um zugzwang ele ainda pode mexer uns peões mas é por pouco tempo então eu joguei a4 para limitar os anços de peões dele e ele percebeu que os anços iam acabar direto então ele resolveu imediatamente dar o peão defende o cavalo e dá o peão se ele jogasse por exemplo estou voltando aqui um pouquinho se ele jogasse a 6 a minha ideia é simplesmente passar um lance e aqui basicamente os anços teriam acabado ele poderia jogar b4 e ele ia capturar o peão dele então ele resolveu direto jogar cavalo e oito para tentar depois se desfazer da cavalo aí eu capturo ele joga lanço de rei mantendo o cavalo defendido só que aqui mesmo depois dessas trocas a coisa interessante é que ele não consegue se desfazer da cravada de novo porque se torre f8 ele não consegue jogar rei f7 e se rei é 7 não adianta porque o cavalo continua cravado a única forma de ele tentar se desfazer da cravada seria ele jogar um f4 e depois jogar um rei f5 então aqui eu fiz um lance de espera e fiquei e a minha ideia é esperar esgotar os sensos dele ok aqui ele pode ficar jogando rei e7 e rei e6 mas a minha ideia é se ele jogar rei e7 eu posso jogar d5 e aí o rei d já não teria mais da casa e6 aí ele poderia ficar indo e voltando com a torre aí a minha ideia seria jogar rei d4 e rei e5 bom ele pode ficar aqui torre f8 e torre f7 aqui seria o caso do sub-slank posicional ele não é obrigado a jogar um lance que perde imediatamente mas de qualquer jeito ele não consegue se desfazer do nó então esse é o que eu chamaria de sub-slank posicional se ele jogasse f4 para tentar jogar rei e5 eu poderia tomar e aqui ele consegue se desfazer da cravada só que agora eu entro num final forçado de peões e aqui obviamente eu vou ganhar o final de peões que eu estou com um peão a mais não só porque eu tenho aqui o peão em d5 mas também o rei dele está longe da ala da dama e digamos que ele jogasse aqui rei f5 eu posso jogar d5 e esses peões eles se auto protegem ele nunca pode capturar f4 porque eu disparo o peão de d então aqui o final de peões é ganho muito fácil então aqui ele jogou a6 e eu passei aí ele jogou a torre f7 eu jogo rei e3 agora qual é a ideia eu vou jogar rei e f4 eu vou dar um check em seguida e quando ele manter a defesa do cavalo eu capturo o peão aí o meu rei vai ajudar a atacar o cavalo aí eu teria três peças atacando o cavalo e só duas defendendo eu ganharia o cavalo então a minha ideia aqui é somar o rei ao ataque ao cavalo de f6 então aqui basicamente ele não tem muito que ele possa fazer por exemplo estou em f7 f4 f5 aqui e eu ganho aqui eu vou ganhar esse e no futuro vamos supor que ele trocasse aqui ele sempre vai controlar a voz do piano e uma hora ele vai acabar perdendo esse peão aqui o único que ele pode fazer é inovação do peão eu fico passando o lance de vista aqui de fato agora ele teria um 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 mesmo é óbvio que ele vai perder o peão e eu vou ganhar o meu peão de g partindo a seguir um curso mais ou menos parecido com isso mas ele sacrificou o peão direto aqui eu capturei de rei e agora eu tenho a mesma ideia de jogar d5 e ganhar o cavalo D5, se rei E7, rei F5 ou rei E5, avançou, eu dei o cheque, então agora se ele voltar o rei para E7, agora eu venho acabando, podia ser rei F5 também, então aqui depois de D5, ele capturou, eu capturei, a gente tem um final parecido com a outra, só que inclusive aqui já não tem mais peão, ele não trocou as torres, e aqui ele abandonou, eu tenho um bispo inteiro a mais e ainda mantive meu peão de, essa partida aqui foi uma das partidas que contribuíram para a minha norma de grande ameaça e eu gostei dela nesse aspecto posicional, que eu consegui manter ali uma pressão, eu tive uma ideia boa de largar a minha lado da dama para criar aquela situação da cravato, que não ganhava na hora, mas ele não podia sair daquela situação e eu podia conseguir calmamente até chegar numa pressão de Zouk. E com isso, depois do final do torneio, depois do meio do torneio, eu perdi, eu perdi acho que duas partidas, mas nas quatro, nas cinco últimas, eu sei que eu fiz 4 e meio, eu pude empatar, inclusive a última partida, eu nem pensei na última partida, porque eu fiz a minha norma de grande ameaça e em 10 partidas, eu ganhei da sétima até décima, eu ganhei quatro partidas. E assim eu concluí aqui um capítulo importante para mim, que foi fazer o meu título de grande ameaça. Depois na sequência aqui das nossas partidas, eu vou mostrar quatro partidos na fase posterior ao meu título, quando eu já tinha o título. Então aqui a gente encerra um capítulo aqui, que seria eu chegar à grande ameaça, né? Sim. Muito bacana que o próprio nome da série leva a história de partida de GM bem brasileira e agora a gente tá vendo a trajetória das partidas de GM. Vimos você, bem jovem, jogando, vimos partidas buscando a norma de GM e agora a partida de norma de GM é muito bacana, parabéns pela partida e parabéns pela torneia. Obrigado. Obrigado. Bom, mas a história não acaba aqui ainda, né? E mesmo quando acabar a série, a minha história vai continuar. Eu não pretendo me aposentar. Não, depois quando o Everardo acabar a série aqui e tiver partidas novas que ele vai querer trazer, a gente vai combinar aqui com certeza. Faz episódio 21, 22. Vai. Everardo, muito obrigado pela participação mais uma vez. É uma excelente partida, é um tema posicional e também pode ser utilizado em finais também, que eu uso o visual. Obrigado. Então vamos encerrar mais um episódio com o 16º agora. Não deixa de se inscrever no nosso canal, tá aparecendo pra você, se inscreva-se na tela. Clica no botãozinho de inscreva-se e receba aqui as nossas novidades. É bom você estar inscrito pra ficar sabendo dos vídeos que saem aqui no canal. E de sexta-feira temos essa série com o GM Everaldo Matsura. Deixar aqui pra você um forte abraço, galera. Fique com Deus. Estamos no nosso xadrez com gratidão. Feito por quem gosta de xadrez. Até mais.